Oi, tudo bem? Juliana Zamar do blog Sonho do Home Office aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os rendimentos do YouTube. Quanto eu ganhei com 100 mil visualizações apenas deixando os vídeos monetizados? Hoje eu tô com mais de 132 mil visualizações, mas eu lembro que quando eu monetizei o canal eu tava já com umas 25 mil visualizações. Então eu vou fazer essas contas como se tivesse praticamente 100 mil visualizações hoje, tá? Tem um pouquinho a mais, mas isso não faz muita diferença. Então vamos lá, eu vou entrar aqui em gerenciador de vídeos, agora eu venho aqui em analytics, venho em receita. Aqui ele vai mostrar dos últimos 28 dias. Então os últimos 28 dias minha receita estimada foi 35 dólares, mas eu quero ver de todas as visualizações, até hoje, que vai ficar praticamente 100 mil visualizações, né? Então vamos colocar aqui este ano 2016. A minha receita estimada, então, 166 dólares, vírgula 29. Olha aqui no comecinho do canal, eu comecei o canal em março, não tinha nada, olha aqui. Em abril começou a aparecer, ó, 5 centavos, porque era bem pouquinho, bem comecinho, poucas visualizações, então não conta quase, é o que começou a crescer no mês 6, ó. No mês 6 em diante é que começou a render alguma coisa. Mas então vamos fazer as contas aqui em dólar, 166 dólares, deixa eu abrir a calculadora, deixa eu... Vamos ver quanto que tá o dólar hoje. 3,19. Então vou abrir a calculadora. 3,19 vezes 166,29. Eu ganhei até hoje com o canal, 530 reais. Não é grande coisa, né? Não dá pra viver disso. Claro que é uma ajuda, já que você tá gravando vídeos, né? E tendo um certo trabalho. Esse dinheiro é sempre bem-vindo, mas em alguns meses de canal, não daria pra viver de YouTube, né? Com 530 reais. Mas, essa monetização do canal é só um complemento, né? Porque o que me rende dinheiro mesmo é o meu trabalho como afiliada. Os meus vídeos, eles sempre estão indicando algum produto, né? Pra ganhar dinheiro apenas com a monetização, teria que ter muitas visualizações, teria que ter muitos vídeos viralizados. E isso quem ensina é a Karine no curso Viver de YouTube. E eu não tenho muitos vídeos viralizados ainda. Então, eu não tenho muito, né? Não dá ainda pra viver só desse valor, assim, da monetização. O que me faz ganhar dinheiro hoje é trabalhando como afiliada do Hotmart, onde nesses vídeos eu divulgo alguns infoprodutos, e como cursos, né? E-books. E dessas vendas, como afiliada, é que eu ganho a comissão. Então, se veja, eu vendo praticamente todos os dias. Então, olha aqui só, a gente tá no comecinho do mês 11. Olha, dia 2 do 11, uma, duas, dia 4 do 11, duas, dia 5, dia 7, que é hoje. Então, assim, eu tô fazendo vendas praticamente todos os dias, ó. Venda realizada, venda realizada, boleto gerado. É isso que traz os meus resultados. Então, você tem que aproveitar o teu canal do YouTube e render ele de diversas maneiras, né? Monetizando o teu canal e aproveitando e trabalhando como afiliada. Então, se você quer transformar o teu canal numa máquina de dinheiro, né? Ganhar com visualizações, viralizando seus vídeos, ganhar como afiliado, ganhar com merchandising de outras marcas, né? Tem muitas maneiras de ganhar dinheiro com o YouTube. Eu te convido a conhecer o curso Viver de YouTube da Karine Otto, porque ela vai te ensinar a ganhar dinheiro de todas as maneiras com o YouTube. Você pode ganhar dinheiro em casa, ser um vlogger, um verdadeiro YouTube, um influenciador digital. Você pode ganhar como afiliado, sem ter blog, nem lista de e-mail ou qualquer outra coisa, apenas com o canal. Ela vai te ensinar a criar um canal profissional, grande, de crescimento constante. Vender produtos por vídeos, podem ser produtos digitais ou produtos físicos. Vender produtos por vídeos, promover empresas, gravar utilizando apenas o celular. Não vai ter que investir em câmeras, nada de acessórios caros, né? Vai perder o medo de gravar vídeos. Inclusive, ela ensina a gravar vídeos sem você aparecer, caso você não queira. Como perder o medo para gravar vídeos. Aprender a criar conteúdo infinito. Transformar seus vídeos em dinheiro. Fazer vídeos aparecerem na primeira página do YouTube, viralizando seus vídeos. Que é assim que você vai ganhar bastante com a monetização, independente das vendas que você faça ou não. Se você é uma empresa, você vai aprender a aumentar os seus clientes. Você vai otimizar o seu canal já existente e ter um crescimento explosivo. Você vai se tornar um formador de opinião. Você vai aprender a compartilhar conteúdo relevante. Você vai aprender, de fato, viver do YouTube, porque essa é uma nova profissão. E com a especialização e experiência da Karine, ela vai ensinar o passo a passo, o mais prático e efetivo do mercado, para você gerar resultados em apenas um mês de trabalho. Veja como é rápido. Fora que o YouTube é grátis, né? Então, se você entrar aqui nessa página, que eu vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo, você vai ver tudo o que tem dentro de cada módulo, tá? Fora que a Karine vai entregar muitos bônus, 18 bônus exclusivos. Tem muita coisa aqui. Entre e leia um por um. Aqui também tem mais um bônus. E tá um preço ainda de lançamento, né? E caso você decida a comprar... Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Aqui tem os depoimentos de empreendedores de sucesso. Inclusive, tem o meu depoimento aqui embaixo, ó. Juliana Zamar. Você clica aqui e assiste o meu depoimento, tá? Caso você resolva comprar o curso através do meu link, você ainda vai receber meus 6 bônus. Além dos 18 bônus exclusivos que a Karine vai te entregar. Aqui no comecinho, você vai assistir um vídeo da Karine. Um pouquinho mais pra baixo, ela vai mostrar outro vídeo, onde ela mostra os ganhos do YouTube, os ganhos com o YouTube que ela teve, que não foi pouco. Aproximadamente quase 7 mil reais por mês apenas com o YouTube. Então, assim que você efetua a compra, você entra em contato comigo, passa o número da transação, e vai ter direito aos meus 6 bônus, que é o e-book, copywriting, títulos matadores, que é pra você aprender a criar os seus títulos, títulos dos seus vídeos, né? Ou de postagens que você venha a fazer, de anúncios, títulos que são impossíveis de não serem clicados, um e-book organizando o home office, passo a passo em 7 etapas, os adesivos pra organizar, da maneira que eu ensino no e-book. Você vai receber o acesso ao meu grupo fechado do Facebook, você vai receber uma consultoria personalizada, e um planner anual super lindo e colorido, pra você organizar o teu ano todinho. Só esses bônus aqui, ultrapassam o valor do curso, você vai receber gratuitamente e se adquirir através da minha indicação. Então, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado, né? Deu pra perceber que se você não tiver muitas visualizações no YouTube, você não vai ganhar o suficiente. Você tem que aprender uma maneira de profissionalizar o teu canal e fazer viralizar os seus vídeos. Porque se você tiver um canal muito grande, com muitas visualizações, dá pra viver apenas dessa monetização, independente de você fazer venda ou não. Claro que se você agregar juntamente a isso, um trabalho de afiliado nos vídeos, promovendo cursos e ainda ganhando comissões, você pode aí sim faturar alto e ilimitado. Tá? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, pra eu saber que você tá gostando desse tipo de vídeo. Se você não gostou, pode dar um dislike, tá? É importante pra gente saber se tá agradando ou não. se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não, tá? Espero que eu tenha ajudado, né? As pessoas têm um pouco de curiosidade pra saber quanto é que se ganha só com as visualizações. Então, te convido também a se inscrever no meu canal. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho